...2007, o holandês Shurandi Martina na raia de número 4. Atenções voltadas para a raia de número 3. Yusen Bolt, o jamaicano Yusen Bolt. Aí você vai vendo mais de perto Yusen Bolt, a grande estrela, a grande fera, este homem de outro planeta. Ninguém consegue chegar perto, o homem não tem adversários. Vamos ver se isso vai acontecer mais uma vez daqui a pouquinho nessa pista. Hoje já choveu um pouquinho aqui no Rio de Janeiro, um pouco mais cedo, mas os 100 metros continuam rasos, a pista não está molhada, está tudo certo. Né, Claudinei, para o Bolt fazer bonito? É, a pista está ótima aqui, sem ondulação. E o Bolt esse ano ele já chega no Brasil, ele já correu duas semanas atrás 20 e 20. Pois é, José Carlos Moreira, o Codó, brasileiro recebendo o carinho do público aqui no Rio de Janeiro, está correndo em casa, vai com tudo, vai assim mesmo, para se divertir, relaxado. Esse é o nosso Codó, na simpatia, preparado para fazer bonito daqui a pouco. Aí o Ryan Bailey, na raia de número 2, norte-americano. O cara foi medalha de prata no revezamento, 4 por 100, 2000, em Londres, 2012. Está aí ajeitando, está apertada a camisa, né? Está forte, aberto, o Ryan Bailey, o norte-americano na raia de número 2. Expectativa nele também aí, para você que vai acompanhar a prova. A prova é bem rápida e é o homem que pode ameaçar Usain Bolt. Ele que também é muito alto, né? 1,93m o Bolt, tem 1,95m e está aí, ó. E o Usain Bolt, em detalhe para você, será? Será, Bolt, que dessa vez vai correr abaixo de 10 segundos aqui no Rio de Janeiro? Essa é a meta do cara, e ele merece todo o nosso respeito, né? É você, Usain Bolt. Legal demais você estar aqui, Bolt. O nosso país, no Rio de Janeiro, que vai receber as Olimpíadas do ano que vem. E essa é uma das grandes estrelas, Usain Bolt, que vão pintar por aqui nas Olimpíadas do ano que vem. Aí, holandês, Shurandi Martina, na raia de número 4. Está relaxado na dele. Vai tentar também fazer frente aí a Usain Bolt. Aí, Shurandi Martina sendo apresentado para a galera e aplaudido. Bolt é carioca! É, está no Rio de Janeiro, está em casa, Usain Bolt. Não falta carinho para ele aqui no Rio de Janeiro. Faz por onde também, além de ser um grande campeão, é um cara extremamente simpático jamaicano. Usain Bolt, ele está ali, ó. De camiseta vermelha na raia de número 3. Dentro de instantes, a largada para o desafio Bolt contra o tempo. Até porque parece que só o tempo é adversário para ele mesmo. Vamos ver se vai ser assim mais uma vez. Aí a fé, não pode faltar também. E toda a concentração para a autorização da largada. Bolt contra o tempo. Um esporte espetacular para você. Concentração. Na raia 3, Usain Bolt. E lá vai ele. Coitada, a largada estão na pista. Usain Bolt, ali, na raia 3, de camiseta vermelha. Está pintando na frente, Usain Bolt. Ele arranca, ele é insuperável. Ele não tem adversário. Usain Bolt. Ganha mais um desafio na sua carreira com um tempo de 10 segundos e 12 centésimos. Confirmado o tempo agora do jamaicano. Usain Bolt não deu para correr abaixo dos 10 segundos. Mas mesmo assim, Claudinei, não teve adversário. Não, foi uma excelente prova. Você viu que o Ryan Bellis saiu um pouquinho na frente dele. Mas aí ele tem aquele sprint final que é só do Bolt. Está de parabéns, uma excelente prova. Marcus Usain Bolt está do lado da fera aí, Marcus Usain Bolt. Vamos falar com o Usain aqui. Não foi talvez o que ele esperasse. Ele queria abaixo de 10 segundos, mas não deu. Então, você queria abaixo de 10 segundos, mas não foi possível de 10 segundos, 12 segundos. Mas o que você espera? Bem, meu começo, como eu disse antes, meu começo já está me deixando. Eu tenho que ser consistente, mas eu não posso complicar. Eu consegui a carreira na frente, e isso é uma coisa clara. O mais importante é o próximo, no Rio? Sim, para ganhar mais e mais races. Como eu disse, no século passado, o mais que você vai correr, o melhor que você vai conseguir. Então, eu só preciso mais runs, e eu vou estar bem. Ok, obrigada. Obrigado, meu Deus. Ok, o Bolt falou que a largada dele não ficou muito feliz com ela. Ele não foi consistente na largada. Eu brinquei que, na verdade, a corrida importante, os 100 metros importantes, é do ano que vem para ele, né? Ele que hoje à tarde tem o Flamengo e Vasco. Ontem falaram que eu queria que ele vestisse a camisa de um time. Ele falou, não, 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 não quero ser baiado no estádio. Ele veio aqui para ser aplaudido. Mesmo com 10 e 12, foi realmente uma ótima corrida do Bolt. Aí, Usain Bolt, você tem mais uma vez ele de frente, falou sobre a largada, né? Que não foi muito boa, que é sempre o ponto fraco dele. Se é que ele tem um ponto fraco, né, Cláudio?